Pessoal, aqui é quem fala o comandante Robinson Farinazo, nos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas feitos por profissionais. E uma das missões mais complexas que o canal tem é explicar o mindset, a mentalidade de outros exércitos e outras culturas. Esse livro aqui, Unrestricted Warfare, esclarece bem como funciona a mentalidade militar chinesa. O que o ocidente chama de guerra híbrida, o chinês denomina como guerra irrestrita. Eles sabem que não podem vencer os Estados Unidos no campo de batalha, os Estados Unidos tem um poder militar tremendo. Então tentarão derrotar os americanos por outras vias, cyber warfare e guerra econômica, inclusive. Muita coisa que está acontecendo, que a Rússia está fazendo na guerra da Ucrânia, pode ter sido retirado desse livro. Tem na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição e vale a pena. Até mais, pessoal.